Tantas vidas que eu já salvei, podia dar pelo menos, tentando salvar minha mãe, que seja com trauma grave, com braço quebrado, uma perna quebrada, que fosse um trauma craniano, mas que ela tivesse uma chance de vida. A revolta da Patrícia é pela morte da mãe Marlene Luzia Nogueira Lobo, de 69 anos. Na imagem, a senhora está indo ao supermercado, que atravessa a rua C-205, no Jardim América, com cuidado. Mesmo assim, foi atingida por um carro em alta velocidade. Ela teve morte imediata, ela teve sinais de traumatismo craniano, a equipe do SAMU, eles foram atender e fizeram um protocolo, que é iniciar uma massagem, entubar, reanimar, mas ela teve sinais de morte incompatíveis com a vida. Ela teve afundamento do crânio, ela teve grande perda de massa, de líquido, de sangue. Renata, a outra filha da dona Marlene, lembra que o motorista nem tentou frear para impedir o acidente. E a pessoa que estava do outro lado não teve capacidade de reagir, porque estava embriagado. Isso tira os privilégios dele de falar que ele não tenha tido intenção de matar. Ele teve a intenção de matar a partir do momento que ele bebeu e entrou dentro desse carro. O exame do IML comprovou que o motorista de 21 anos estava bêbado. A família da dona Marlene disse que testemunhas viram que a cena do crime também foi adulterada. Pessoas próximas do acusado entrou dentro do carro dele enquanto estava com a área cercada de isolamento e que entrou dentro do carro dele para manipular a cena do crime. Testemunhas contaram ainda na delegacia que o motorista desceu com uma bebida na mão logo depois do atropelamento. Uma delas chegou a dizer que ele saiu do veículo com uma garrafa na mão, olhou para o corpo da vítima e chegou ainda a ingerir o resto do conteúdo da garrafa. Outra disse que viu ele embriagado, muito alterado no local e os familiares amparando e tentando minimizar, dando água, dando refrigerante para tentar diminuir aquela questão da embriaguez. O que choca ainda mais a família é que mesmo sendo preso em flagrante, o motorista foi liberado poucas horas depois do atropelamento. Inclusive, a dona Marlene nem sequer havia sido enterrada. A gente estava todo mundo sofrendo ainda com a morte dela. Aí, sem entender ainda direito o que tinha acontecido, porque a gente não tinha acesso à câmera, não sabe como foi que ocorreu. E aí, veio a notícia que ele foi liberado. Nós estávamos no velório e ele estava em casa. O crime, ele tem pena de 5 a 8 anos de reclusão, ele não é afiançável na delegacia pela autoridade policial. Mas ele pode sim ser liberado pelo juiz com fiança ou até sem fiança na audiência de custódia. Ele analisa as circunstâncias do fato todo e os antecedentes criminais.